Opa pessoal, tudo bom? O Brand de Bola de hoje é um pouco diferente, ele está estreando um quadro novo, chama Fala Torcedor. A gente vai escolher alguns torcedores de alguns clubes do país e eles vão falar para a gente o pró e o contra do marketing do time deles. A intenção é ver a visão do próprio torcedor, o que ele acha legal e o que ele acha que ainda pode ser melhorado nas ações e na execução do marketing do clube dele. Confiram aí as opiniões de três torcedores. Oi gente, eu sou o Fael Lima, represento o Galo lá no Tarot Esporte e convivo no dia a dia com a opinião de diversos torcedores sobre o marketing do meu clube. Bom, um ponto positivo é que hoje o Atlético voltou a ter esse pensamento de que o marketing é importante na vida de um clube, não só financeiramente, mas para a imagem do clube. O ponto negativo do Atlético é que ele teve um dos maiores jogadores da história do futebol e eu entendo que o Atlético não usou essa imagem como deveria. Usou talvez aí 1%, porque além de ser um dos maiores jogadores da história, foi um jogador que conquistou títulos. Então o Atlético ainda tem uma visão meio antiga do que é o marketing. Até a famosa frase do Alexandre Calhoun de que o marketing é bola na casinha. Hoje a gente sabe que não é assim. Então a gente tem que aproveitar a imagem dos atletas. Eu acho que o Atlético hoje tem um grande goleiro, que é um ídolo da criançada. Tem que aproveitar, produzir mais produtos sobre isso, produzir uma época de taxas que está chegando na sede de Lourdes. Então é isso. Essa é a minha visão sobre o marketing do Atlético. Fala pessoal. Na minha opinião, um ponto forte do marketing do Botafogo é o projeto Botafogo Digital. E uma sugestão, uma coisa que eu sinto falta, são produtos licenciados. É isso. Valeu. Meu nome é Danilo, sou torcedor do Bahia. E uma coisa que eu achei muito interessante foi aquela camisa do Esquadrão de Aço, a prateada, muito bonita. E uma coisa que eu acho que poderia melhorar é porque eu sou do interior da Bahia. E lá, a maioria do pessoal lá, eles torcem para times diferentes, times de outro estado. E eu acho que o Marcos poderia trabalhar mais nisso aí. E aí E aí E aí Obrigado.